Oi, oi, gente! Eu já estou aqui para falar com vocês sobre café da manhã. É uma dúvida que aparece muito. Amanda, o que eu devo comer no café da manhã? Então, se você se interessa por esse assunto, já deixe o seu like e fique comigo até o final do vídeo. Bom, mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou Amanda Craveiro, sou nutricionista, atuo em consultório com foco em emagrecimento e performance. E eu posto conteúdo nesse canal três vezes na semana. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já toque aqui para se inscrever no canal, ative as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, quando a gente fala em café da manhã ou qualquer outra refeição, a gente precisa levar em consideração os hábitos alimentares da pessoa, as preferências, a cultura daquela pessoa, como que é a rotina daquela pessoa, quais são os alimentos preferidos, tá? Então, a gente precisa levar em consideração diversos fatores. Por quê? Porque tem muita gente que tem o hábito, a mania, na verdade, de procurar consumir alimentos porque viu que fulano consumiu e consegue emagrecer, porque segue alguém no Instagram que toma café com tal alimento e é magro. Então, a pessoa tem a doce ilusão de consumir determinado alimento, mesmo que ela não goste, por achar que vai emagrecer. E não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário. Se você começa a consumir algo que não gosta, você não vai conseguir por muito tempo, tá? Então, eu sempre falo, gente, que a alimentação precisa ser boa, ela precisa ser prazerosa. Você precisa curtir, estar consumindo aqueles alimentos. Então, isso facilita e muito a sua adesão ao plano alimentar, tá? Então, leve em consideração os alimentos que você gosta e dentro disso a gente consegue ajustar da melhor forma possível. Mas tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Tranquilo? Bom, mas pra ajudar vocês com alguns exemplos, tá? Porque nós acabamos de ver aqui que é tudo muito individual. Então, uma refeição de café da manhã, ela deve ser composta com o quê? Eu sugiro que tenha um alimento de cada grupo. Ou seja, um alimento fonte de carboidrato, um alimento fonte de proteína, um alimento fonte de lipídio, que é a gordura, e que tenha vitaminas e minerais, tá? Se você não sabe, se você fica perdidinho, o que é carboidrato, o que é vitaminas, minerais, vou deixar aqui como sugestão alguns vídeos onde eu falo sobre isso, tá? Hoje, a alimentação do brasileiro, ela fica e muito em déficit de vitaminas, minerais e fibras. Então, por isso que eu sugiro que essa refeição seja completinha. E pra exemplificar pra vocês, eu peguei algumas sugestões do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, são apenas alguns exemplos, porque nós já vimos aqui que isso é muito individual, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo que eu peguei foi um café da manhã composto por café com leite, sem açúcar, cuscuz, sem adição de sal ou açúcar, ovo cozido e banana. Tá, então o que que acontece? Essa é uma refeição completa, onde a gente encontra todos os grupos dos nutrientes. Então, nós vamos encontrar no cuscuz, no milho do cuscuz, a gente tem o carboidrato, nós temos no ovo uma fonte de proteína, nós temos ali na banana, que é uma fruta, fonte de vitaminas, minerais, fibras, tá? E a gordura a gente encontra tanto no ovo, quanto no leite, que também é uma fonte de cálcio, tá? Então, esse é um bom exemplo de café da manhã. Um outro exemplo de café da manhã é o café com leite, sem adição de açúcar, pão integral com queijo e ameixa. Então, aqui também percebe que segue o mesmo esquema do anterior. Nós temos o café com leite sem adição, de açúcar, nós temos o pão integral, que é uma fonte de carboidrato, nós temos o queijo, que é uma fonte de proteína e também tem a gordura, nós temos a ameixa, que é uma fruta, que é fonte de vitaminas, minerais e também possui fibras, tá? Então, de uma forma geral, é dessa maneira que deve ser composto o café da manhã. Sempre com um grupo de cada nutriente. E é claro, né, que isso são apenas exemplos, sugestões, porque um plano alimentar, ele deve ser calculado de forma individual pra você. E as quantidades também, a gente não tem como falar de uma forma global, olha como é isso, como é aquilo em determinadas quantidades, tá? Tudo tem que ser avaliado de forma individualizada, tá bom? Eu quero saber aqui também nos comentários, como que é o seu café da manhã? O que você costuma consumir no café da manhã? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, se vocês gostaram dessas dicas, eu convido pra vir fazer parte também no meu canal do Telegram. Lá eu posto quase que diariamente conteúdo sobre alimentação, nutrição, receitinhas, tá? Então, venha fazer parte dessa comunidade que está incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho com essas informações. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu sou nutricionista, atuo em consultório. Consultório? Tá sempre com uma fonte de cada... É... Foi de... Foi de... Foi de... Vou voltar... Alimento... Alimento... Se... Se... Então, por hoje é só. Se você gostou... Tchau, tchau.